Eu quero só trazer hoje uma informação e colocar sobre o crivo aqui de vocês, porque o governo Lula editou uma norma que proíbe a criação de novos planos familiares exclusivos de Previdência, com saldos individuais que superam 5 milhões de reais. Essa estratégia serve para fechar brechas que poderiam ser usadas por investidores super ricos depois da aprovação da tributação dos chamados fundos exclusivos, ou seja, eles passarem a usar esses fundos exclusivos familiares aí de Previdência para ocupar um espaço que não poderiam ocupar aqui por conta de tributação. Vocês entendem ou concordam ou discordam dessa norma para a gente arrematar o nosso debate aqui? Comece contigo, Gustavo Segret. Vai funcionar. Se tem uma coisa que os ricos não são, são idiotas. Sabe o que faz? Muda o endereço fiscal, vai para algum lugar que permita isso e migra para todo lá. E deixa de arrecadar o Brasil. Já aconteceu. A Argentina teve esse caso. Onde foram super ricos? Para o Uruguai. Vai para o Uruguai. Aí não tem nenhum problema. Tira o endereço fiscal de lá e vai para algum outro lugar. Pode ser Mônaco, que não paga nada de imposto. Tem um monte de lugares no mundo que estão muito adeptos a receber esses super ricos. Não vai funcionar. Fala, Luiz Felipe Dávila. Concordo com o Segretário e acrescento mais uma coisa. Aliás, criar fundo exclusivo de Previdência deveria ser uma prioridade para o governo. Por quê? Porque você está aumentando a poupança interna que está caindo. Então, o jeito que você fala assim, se esse dinheiro vai ficar em aplicação de longo prazo, isso aqui vai ter efeito benéfico sobre o aumento do investimento. Mas essa turma não sabe nada. É um negócio inacreditável. É um improviso. É um caça-níquel total. E você entende que esse improviso acontece por quê, Luiz Felipe Dávila? Aí por várias questões. Porque eu falo, primeiro, tem uma trava ideológica. A gente não quer enxergar as coisas como elas são. Segunda coisa, nós não sabemos qual é a prioridade. Uma das prioridades fundamentais para o Brasil é aumentar a sua poupança interna. Porque aumentando a poupança interna, aumenta o investimento. Então, se tem uma coisa que a gente precisa incentivar, é qualquer fundo que aumente a poupança, essa aplicação é no mínimo de 3, 5 anos. Isso é bom para o Brasil. Isso é o que o Brasil precisa. Então, ao fazer isso, estamos incentivando a pensar de curto prazo ou em outras alternativas, em paraíso fiscal. De novo, é um tiro no pé. Fala, Fábio Piperno. É um tiro no pé? Bom, essa turma, então, se acostumou com o paraíso fiscal a vida inteira. Então, alguma coisa tem que ser feita. Então, veja, é como a história que a gente falou dias atrás aqui dos fundos de incentivos voltados para alguns setores muito específicos. Aliás, o agro é até um deles. Aí, o cara vai lá e planta no quintal da fábrica dele meia dúzia de pé de mandioca. Então, eu também tenho atividade, enfim, agrícola. Então, eu também posso emitir. Aqui no Brasil tem isso. Então, é óbvio que tem que fechar, tentar fechar as travas aí, tentar impedir que realmente esse dinheiro acabe escoando de alguma forma. Vai ser uma tarefa complicada, até porque esse é um produto, essa é uma decisão, uma resolução relativamente nova. E veja, coisa que foi aprovada dois meses atrás. É fundo de previdência, Piperno. É previdência. Não está falando de outro fundo. Não é fundo exclusivo, não é fundo de previdência. Pelo amor de Deus. Não, não, estou falando que isso... Você achar previdência? Não, mas então. Já é uma consequência da puxação da oficina. Não é. A conta toda é o seguinte. A gente está falando aqui, da mesma forma que a reforma tributária, o certo é simplificar a regra. O certo na questão tributária é taxar renda e não taxar consumo. A gente sabe disso. Por que isso não norteia as medidas do governo? Porque é isso que tem que fazer. E isso não é política de direita e esquerda. Isso é a política certa. Taxar renda e não taxar consumo. Muito rápido. 20 segundos para você, Segredo. Você tem hoje a metodologia PGBL e BGBL. A PGBL, você deixa de pagar imposto de renda no momento que faz a colocação. BGBL, quando você vai retirar o fundo. Se não tem limite para isso, por que deveria ter um limite de 5 milhões? Concordo com o Dávila. É longo prazo. Deixa a pessoa guardar dinheiro. Isso vai ser bom para o país.